Aqui o sabor é diferente, esse freezer tem gosto de honestidade e quem experimenta, aprova. Não tem preço, isso aqui é um grande incentivo ao que o nosso país precisa. E acredite, o freezer da honestidade está instalado no Palácio do Buriti, um verdadeiro teste para ver se o dinheiro escorrega para o bolso errado ou fica no lugar certo. No órgão público não existem só ladrão ou corruptos na sua generalidade. Temos funcionários de carreira, temos prestadores de serviços, temos aqui pessoas boas, íntegras. Na primeira semana de instalação, 99% das pessoas pagaram picolé consumido, mas sempre tem aquele 1% para atrapalhar as contas. R$ 2,50, esse é o preço da honestidade. Políticos, servidores e convidados que passarem por aqui têm que deixar o dinheiro na caixinha e pode até pegar o troco se precisar. Eu mesma já vou deixar o meu aqui e pegar o sabor que eu mais gosto. Só não vale passar a perna. E lá vai um recadinho para aqueles que gostam de tirar proveito até no trocadinho do picolé. É importante ser honesto, né? É importante ser honesto. Legenda Adriana Zanotto